E aí galera, eu sou o Marinal, seguindo mais um vídeo pra vocês, trazer hoje um vídeozinho de CV9, tá? Depois de 80 anos, tá? Então, né, CV9 não tem muita possibilidade de gravar, porém, tá rolando uma competição top aqui, né, com a seleção brasileira, então, tem vários players brasileiros aí de CV9 e, né, pretendo trazer alguns conteúdos também, né, pra, né, sempre ter todas as configurações centro de vida. Então, o pessoal que tá iniciando aí, isso aí ajuda bastante, né? Então, é, eu tô até com o meu moletom do Clash aqui, né, pra dar aquela gravada, mostra. E alguns dizem que é pijama, mas não é, velho, entendeu? Ó, análise, ó, tem um quebrou de muro, baby dragon, mas, é, meu moletom, mostra, eu peguei lá na Alemanha, lá, nos velhos, nos velhos tempos, entenderam? E aqui, a gente jogou contra a Coreia do Sul, né, essa competição aqui, ó, ICC, né, então, é uma competição só de CV9, não pode raio e não pode bruxo, inclusive, a câmera deu uma desfocada monstra aqui, que que é isso, velho? Ó, perdi o foco, velho, ó, é uma ausência de, é, de cálculo, tá? Então, tranquilo, já consegui arrumar a câmera, tá, é, 10 anos, só que, ó, o que aconteceu? A gente deu 7 PTs e 2 uma estrela, eles deram 4 PTs e 1 uma estrela, entenderam? Então, é, acabou que teve alguns ataques em uma estrela, mas eu não posso mostrar, né, porque, é, é mais 18, entenderam? E, aqui vou mostrar os PTs, né, então, sem raio, sem bruxa, o pessoal optou por fazer o Alkilalum, ó, Zezinho, Nau, então, a gente sabe, né, é, tem Nau no, é, é, no Nick, a gente já sabe que é mitagem, né, o que que ele fez? Ele soltou o mago lá em cima, soltou o rei, então, ó, o Alkilalum, ó, com pulo, eu não gosto muito de pulo, né, em CV9, na grande maioria das vezes é melhor, é, ir com 3 acelerações e 3 fúrias, tá, mas vamos ver, vamos ver se o pulo teve uma utilização boa, ele tá aproveitando, vai limpar, aqui, a rainha vem pôr pra fábrica de, de feitiço, né, ver se soltava um pouco mais por cima, tá, por que mais por cima, que ela iria bater no canhão antes de girar, entenderam? Ele soltava mais aqui, ó, mas tudo bem, o rei tá afunilando, ó, vai soltar as curadoras agora, vai quebrar aqui na torre do mago, muito provavelmente, ó, não tem dano aqui da esquerda, vai entrar, embora entre de frente pro dispersor, ah, não, o que que ele queria? Queria que a rainha subisse pra, ah, mas essa quebra foi meio cenas fortes aqui, hein, bom, acabou que deu certo, acho que ele demorou um pouco pra quebrar, ó, ele vai conseguir quebrar a junção, jogou, ah, hum, cenas fortes aqui já, olha aí, ô, Zezinho, não, aí, aí tu tá, aí não dá, véi, entendeu? Aí a família anal fica, fica triste, véi, ó aí, ó aí, meu Deus, é por, é por isso que ele levou o pulo, é por isso, véi, é, tudo planejado, vai jogar o pulo agora, não? A rainha forçou, ah, pelo amor de Deus, véi, cálculo, jogou aqui, ó, pegou, cadê o castelo aqui, não sei, ah, ele vai pegar o rei aqui, a rainha, como é que ele vai jogar o pulo aqui? Que é varal meio, é, 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 pra você dizer que o CV9 é relativamente de boa com a variação de walking, deu, é, deu uma doença na, ó, ele improvisou bem esse balão e o servo aqui pra quebrar a arqueira que tá dando, dando na rainha ali, ó, tá segurando o pulo, porque ele tá basicamente esperando, acho que a rainha pegar o rei, inclusive, ó, ainda vai bater no rei aqui, ó, o rei ainda tá sobressando o veneno, ó, aí, é porque o pulo de CV9, ó, ele tá vendo, esse aqui é uma noção importante, que o pulo de CV9, ele leva bem menos tempo pra, é, é, pra expirar, né, então ele segurou bastante, ó, e agora ele jogou só no final, ó, e agora ele vai dropar lá por cima, soltou um lava, passando pela torre do mago, outro lava lá por cima, tem o dispersor aqui, mas não vai atrapalhar tanto, né, ele tem uma fúria pro drop, ó, aqui a fúria tem que ser pro drop, né, não tem porque jogar mais fúria em cima da rainha, ó, ele dropou a fúria em cima da, da X-Best, ó, aqui foi muito cálculo aqui, ó, ó, e já não tinha mais daniária, né, a rainha tava ali, ó, ele vai guardar uma aceleração, acho que passa tesla, tá vendo que ele tem alguns balãozinhos pra distrair, porque deve ter bomba vermelha nessa tesla, tá vendo, ó, tá vendo, por isso que ele soltou esses balãozinhos aí, ó, porque ele distrai, quebra as bombas vermelhas, aí ele consegue finalizar, ó, então sobrou, até que sobrou dois balões, então PT top aí do Zezinho Now, hein, só teve aquelas certas cenas fortes ali no começo, mas, é, é, eu vou, eu, eu, eu vou dar um desconto, tá, outro Alclalum, ó, novamente com pulo, agora do Gu, TH9, ó, o pessoal utilizando o pulo aqui, ele vai pegar a rainha, perceba, tem duas torres do mago aqui, duas B, você vai entrar aqui pelo CV, esse é uma maguinha com ataque só, esqueci de comentar, né, então, o grande maioria dos hits tem que ser realmente pelo CV, ó, ele vai pegar essa parte, deve quebrar aqui no CV e jogar um pulo aqui pro meio, ele consegue acessar, aqui ele já tá entrando de costo pro dispersor, a entrada do Alclalum dele, ó, vai entrar em contato com a rainha e deve dropar a fúria agora, dropou a fúria, foi bem posicionado, que a rainha deve girar pra direita, testou muito bem o balão também, ó, ele vai conseguir quebrar aqui, ó, testou, e aqui como a rainha tá irritando CV, ele tem muito tempo pra, é, pra quebrar, tá vendo, inclusive ele nem, tô por gastar, que é minha mais, ó, tem esse canhão dando certo dano lateral aqui, que vai encher um pouco o saco, ó, perdeu uma curadora, tem mais uma fúria e veneno, poderia até dropar um balão, ó, dropou um balão, eu ia falar exatamente isso, ó, pra conseguir passar por aquela parte, o rei aqui afunilando essa lateral aqui, a rainha vai entrar, ó, esse, esse, esse óculos tá sendo muito bem, executado aqui, ó, o balãozinho quebrando ali, ó, poderia testar talvez até mais um balão aqui, porque deve ter boa preta nesse posicionamento, ó, tá vendo novamente, ele tá segurando o pulo também, ó, perceba, ó, não tem porque eu jogar o pulo muito cedo, ó, ainda vai esperar, a rainha ainda tem que, é, ainda tem que bater na besta, tá, aí vai tentar quebrar lá no meio, nível extremo aqui de quebra de muro, ó, ele jogou o pulo agora, poderia até ter esperado a rainha bater um pouco no castelo do Claire e jogar depois, ó, mas, de certo modo, foi bem posicionado, ó, ele dropou o pulo pra cima, porque ele quer que a rainha suba e pegue as tuas do mago de cima, tá vendo, gostei, por exemplo, do pulo aqui, ó, e aí vai dropar aqui por baixo, então ele trouxe a rainha pra cima e dropou por baixo, assim o teu aproveitamento melhora, dropou um lava só, tem mais um lava, deve soltar aqui nessas teslas passando, provavelmente ele soltar aqui, acelerou, ó, não sei porque ele tá segurando um lava, sabe que ele quer dar swag lava, acho que é, ele quer dar swag lava aqui, ó, swag castelo, então, é, PT top aí do Gu, o walk dele foi muito bem executado, é, a utilização do pulo foi boa porque deu acesso pra rainha pegar as tuas do mago, né, mas, de certo modo, é, dá pra você conseguir imitar assim pulo também, tá, o ataque do Jaré Silva TH9, ó, esse aqui já foi feito full alum, com dois venenos, tá, pra caso tenha drag no castelo, vamos ver como é que foi executado full alum, porque a rainha tá exposta aqui, tá vendo, deve ter pego a rainha, porque tá sem esqueleto, isso aqui é uma configuração que o pessoal costuma fazer, tá, configuração com rainha mais exposta, então, o que que ele fez, vamos ver como é que foi feito o suicida, soltou o mago, um balão, por que esse balão, testar pra tesla, soltou o rei, ó, aqui, não sei, eu teria soltado a rainha de longe, eu teria soltado a rainha primeiro e o rei depois, mas, tudo bem, eu teria soltado o rei aqui, subindo, entendeu, que daí já funila essa lateral, então, eu poderia ter soltado a rainha sozinha aqui, o rei aqui subindo e quebrado na broca, será que vai quebrar? Não, ela não vai quebrar na broca, só quer pegar a rainha, basicamente, mas aqui, sendo bem sincero, a rainha conseguiria pegar a rainha do cara praticamente sem o rei aqui, entendeu, é só pra dar aquela fortalecida, já saiu dropando, rapidamente, vai dropar de frente pra esse dispersor, é meio preocupante, mas não tem muito dano lateral da parte direita, né, isso aqui, ó, não vai ser nenhum dano lateral, né, porque tem o canhão aqui, se eu conseguir essas coisas aqui, talvez atrapalhe, e essa besta é um monte solo, isso faz uma diferença muito boa, tá, ele vai dropar dois venenos, ó, vai jogar o primeiro veneno aqui, sai só um baby drago, tranquilo, já tem mais, ó, balões pra cadenciar, tá, ó, percebeu que ele não tá acelerando porque ele quer manter o lava o maior tempo possível ali, tá, acelerou aqui embaixo e foi dropando lá por cima, aqui fica, isso aqui é uma certa preocupação, tá, porque tem um pouco de dano lateral aqui, que tem uma torre do mago chateando, tá, porém variação de Lalum é muito forte a nível de CV9, ele deve curar aqui no meio, ó, ele curou no meio, exatamente, porque se ele perdeu o meio, ripou, e foi só cadenciando o drop lá por cima, né, aqui o poder da rainha, jogou uma fúria aqui, tranquilo, ó, só pra finalizar a besta, e finalizou, entenderam, aproveitou que a rainha tava exposta, fez um drop, é, exatamente tranquilo, tá, aproveitou que, porque acelerou aqui pra dar PT mais rápido, será, então esse aí foi o PT do Jaré Silva, né, uma variação de Fulalum, né, aproveitou que o Castelo saia na área com tranquilidade, e não tinha, não tinha muito dano lateral da parte direita, aproveitou também que tinha uma besta de modo solo, entenderam, eu só não concordo muito com a fúria, aquela fúria que ele dropou no final ali, não sei, eu não gosto muito, é, de, de usar a fúria em CV9, caso você pegue a rainha, talvez ele poderia até ter ido com duas curas, né, mas, é, a opção de cada um, né, ataque do Jason, vamos ver aqui, ó, outro Fulalum, esqueleto leve um aqui, ó, ele vai tirar o Castelo de boa aqui, ó, o Castelo sai fácil aqui, ó, então ele tira só a parte aérea, onde ele suicidou, talvez aqui, pegando o dispersor, vamos ver, é uma certa opção, sabe que ele trouxe mais aqui pro canto, não, ele vai matar aqui embaixo mesmo, tirou o Castelo, 500 milhões de bruxa, ele vai matar com o Baby, ó, aqui é o que ele faz, ele dropa o veneno, tranquilo, e agora, ó, é só tomar arqueira pra matar as caveirinhas, ó, matou muito bem o Castelo aqui, gostei, ah, meu Deus, tava elogiando, já deu doença, não, 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 matou bem, ele vai pegar o dispersor, ó, tá vendo, exatamente o possemento que ele ia pegar também, a rainha, que aqui o fato desse dispersor, ele consegue dropar por cima de boa, né, ó, soltou o rei, deve quebrar agora e soltar a rainha, tá, só que o casal serenal é meio fraco, né, leva cerca de 30 anos pro rei limpar, soltou a rainha agora, tranquilo, e vai dropar por cima, né, passando pela besta, e dropa aqui pela direita também, deve ter uma cura pro final, ó, vamos ver, ó, soltou, ó, apareceu o Tesla Troll, ó, junto com uma bomba preta, mas tava bem de boa, essa aceleração eu não concordo tanto aqui, entendeu, aqui na besta, né, eu iria deixar o balão viajando um pouco, eu iria acelerar da besta pro mago, entendeu, mas, de certo modo, ajuda ali naquela posição, né, ó, jogou o esqueleto em cima da rainha, tranquilo, ó, como tem lava pump irritando ali, ó, vai ajudar, e dropou por baixo também, ó, embora fica meio estranho aqui na parte final, mas ele tem uma cura pra conseguir finalizar, tá vendo, ó, só cadenciou aqui pro balão não abrir pra se morter, ele tem uma cura ainda, e ficou esse dispersor de pé, né, meio doença, aqui, aqui ele tava tentando dar swag, eu acho, não sei, mas, né, o fato dele neutralizar o castelo de boa, e ainda pegar a rainha, né, é, pra ganhar a rainha, não, pegar o dispersor, facilitou muito o hit dele aí, do Jason, hein, gostei desse hit, uma variação de Lalu, e agora vamos ver os outros aqui, PT do Iago, o que que o Iago fez? Outro Alco e Lalu com pulo, eles gostam de usar o pulo aqui, né, esse aqui inclusive tá sem aceleração, pegou a rainha no drop, pelo visto, tá vendo? A rainha tá aqui junto com o rei, então percebeu que tá a rainha, o rei tem 4 canhões de volta, né, até junto com uma torre de bom, então não tem valor nenhum ali em cima, pra rainha, pra ele fazer um walk ali por cima, se ele fosse fazer um walk por cima, era melhor fazer walk e hog, porque ele ia pegar todos os canhões, o casal, e depois ele fecha de boa com o hog por baixo, só que pra fazer Lalu, realmente, o maior valor pra Lalu tá aqui embaixo, porque tem as torres do mago e tem as bestas junto com os dispersores, entendeu? Então o que ele fez? Um walk por baixo, e optou por pegar a rainha no esqueleto lá em cima, né? Até gostei dessa ideia dele, eu percebo que não tem dano lateral aqui de cima, porque é uma torre do mago, botou o rei aqui, e só foi vindo de boa, só foi controlando o walk ali, matou o castelo, novamente segurando o pulo, aqui a rainha bate no CVN inclusive, deve dropar um balão aqui pra quebrar esse canhão, tá? Porque a rainha não consegue acessar o canhão, ele vai dropar o pulo pra cima, provavelmente. Aqui, no armazém de Dark, ele vai dropar, mas no armazém de Dark, trazendo a rainha mais pra cima, tá? Vamos ver, ó, tá segurando o pulo novamente, é o Fúria, onde que ele dropou o pulo? Ele tá esperando pegar o dispersor e a besta, ó, ele dropou o pulo pra baixo aqui. Vamos ver. Ó, esse pulo foi um pouco diferente, né? Acho que porque ele queria trazer a rainha pra pegar as torres do mago da esquerda, né? Eu, particularmente, teria dropado o pulo aqui pra trazer a rainha mais pro meio e dropar pela esquerda também, né? Era uma certa opção. Mas ele não quis trazer a rainha pro compartimento aqui de... É... Da besta, tá? Talvez ele esperou que a rainha pegasse a besta e foi dropando, ó. E agora ele dropou lá por cima. Como tem uma área perto da rainha, né, facilita um pouco pra ele pegar, ó. Aqui ficou até um pouco puxado aqui. Ah, mas a rainha morreu, inclusive. Como é que ele fechou isso aí? Ó, eu não imaginava que a rainha não iria dar conta, ó. Tá vendo? Ó, então eu não sei se o possemento do pulo foi o mais adequado, tá? Mas ele vai conseguir finalizar. Ele improvisou essas arqueirinhas aqui na broca, ó. Ah, ele mitou, velho. Mitou demais o Iaga aqui, ó. Ele soltou a arqueira na broca, por quê? Pra chamar a curadora. Porque daí a curadora vem pra curar a arqueira e desarma todas as mãos vermelhas do mago. Isso aí é uma coisa que a gente fazia, tá? Bem das antigas, ó. Ó, tá vendo? Curador... Ó, ele mitou aqui, velho. Pegou duas... Ó, ele mitou, velho. O pulo foi o mais certo do Beast, né? Mas... Ele... Essa tática de chamar as curadoras, inclusive... Meu Deus! Como é que ele fechou aqui? Cálculo, hein? Soltou um QM, ó. Pra dar um dano no mago junto. E... O que salvou esse ataque foi exatamente ele usar as curadoras, tá? E o servo finalizou. Ô, Godi! Godi, velho. Godi. Esse aí foi... Foi top. Agora o PT do Wendel. O Wendel também fez o Alclarum. Aqui sem pula. Com gelo? Eu não aconselho muito. Acho que gelo não é muito necessário. Mas vamos ver. Soltou a rei aqui na ponta. Ó, novamente. Não tem dano lateral daqui de baixo. Ele vai pegar a rainha. Ó, ali. Tá quebrando na quina da arqueira. E não na quina do canhão. Vamos ver. Ele quer entrar aqui, ó. Nessa posição. Depois ele quebra onde, hein? Aqui a rainha bate no canhão e desce, tá? Soltou um balãozinho teste. Ele vai quebrar na quina do mago. Pelo visto, é o que ele vai fazer, ó. Ó, não. Ele vai quebrar aqui embaixo. Ah, ele quer que a rainha acesse a besta, tá vendo? Ó, lava saiu, mas a rainha pegou a rainha do cara antes, ó. Tá bem boa. E agora dropou mais uma fúria, tá? É, aqui o ideal seria a rainha pegar a besta pra ele poder dropar por cima. Porque percebo que não tem daniária lá em cima. Só que acabou até segurando os outros quebrados de muro, tá? Isso que eu não... Isso foi uma coisa que eu não entendi muito. Vamos ver. Agora ele dropa por cima ou por baixo. Ó, qual o muro que a rainha forçou? Ah, ali. Ó, ele tentou quebrar aqui nessa lateral. Mas isso aqui foi ótimo pra ele, tá? Porque a rainha vai descer aqui, ó. Pega o último mago da vila. Já pegou todos os magos da vila, velho. Aqui acabou a vila, tá? Porque ele pegou três magas. A rainha vai forçar a pegar essa besta, o dispersor e outro maga. Aqui é só dropar por cima. Entendeu? Vamos ver se ele dropou por aqui. Embora tá de frente pro dispersor, ó. Ele dropou por ali. Tranquilo, ó. Aqui já era a vila, tá? Porque embora tem um monte de... Tem quatro airs de pé, mas não tem mago, entendeu? É só ele ir acelerando o balão. Não tem muita condição de segurar. A rainha tá pegando mais tesla ainda, inclusive. E agora... Ah, mas ficou uma tesla central ali, né? Ó, ficou uma certa dor. Essa de tesla ali no meio, ó. Esse aqui desgoverna um pouco o drop, tá? Mas... Ele tem duas acelerações, ó. Só foi cadenciando, ó. E aqui já era, tá? Ó, o último maga, a rainha pega, inclusive. E sobrou... Ó, ele nem precisou acelerar o balão. Ficou segurando aí o feitiço. Tá? Ó, ele jogou ali no meio. Então, PTzinho do Endel aí. Gostei desse PT. Mais um Alk-Lalum. É o que o pessoal tá usando, hein? É tudo Lalum. Ou é Full Lalum ou é o Alk-Lalum. Opa, só foi eu falar. Só foi eu reclamar aqui. O Açaí meteu um 2 golem com 4 terremotos e um monte de magos e hogs. Vamos ver. 4 terremotos aqui, ó. Ele entrou... Por onde, véi? Será que ele entrou oposto, você vê? Arriscado, né? Porque é uma guerra com um ataque só. Agora que eu fiquei curioso. Por onde será que ele entrou? Será que ele entrou por aquele monte de mago? Por aqui? Se bem que aqui não tem muito afunilamento, né? Porque aqui tem rainha e torre de bomba. É o mais interessante de ter entrado pela rainha. Ele deve ter entrado por essa lateral aqui, tá? Não faz muito sentido ele entrar pela lateral de você ver. Ele entrou aqui por baixo. Tá vendo? Soltou aqui, ó. 2 golem. Tranquilo, ó. Ele vai soltar mais aqui os magos nessa lateral, ó. Esses golems eu achei um pouco cedo, tá? O que eu particularmente teria feito, tá? O que eu teria feito era soltar a rainha e o golem. Entendeu? Soltar o golem aqui. Primeiro que ele... O que ele poderia ter feito exatamente, né? Primeiro soltar do golem afunilado e depois usar terremoto. Porque daí o golem já tá entrando lá na vila e vai apanhar da rainha, tá vendo? Mas, de certo modo, a ideia do terremoto foi boa. Entrou por aqui, ó. Ele vai pegar a torre de bomba, rainha, castelo, ó. E ele também pega esse monte de defesere, que deve ter um monte de mola. Em volta. A grande maioria das molas o pessoal costuma botar em volta da defesere, tá? Porque geralmente é um ponto muito vulnerável pra fechar de hog. Os preços costumam entrar pelas bestas e tentar fechar as áreas de hog. Então, em volta das áreas tende a ter muito mais mola, tá? E ele vai entrar lá no meio, ó. Ele vai inclusive chegar a pegar as bestas, ó. Ele só foi cadenciando o hog pela parte de fora. Ó. Inclusive, olha só. Esse mago pegou a besta, ó. O god aqui, ó. Apareceu as tesas lá em cima, ó. Ele vai inclusive curar aqui, ó. Conseguiu finalizar. Então, de certo modo, a entrada dele, né? Acho que o procedimento que ele fez a entrada, ó. Foi um dos melhores procedimentos. É um ataquezinho com o hog. Vai ser o verdadeiro go-hole, tá? E sobrou bastante tropa. Entenderam? Então, o PTzinho do açaí aí. Então, as variações aí, é sem raio que o pessoal tá utilizando bastante. Guerra da seleção. E é isso, tá? Se você gostou do conteúdo do CV9, não esquece de se inscrever no canal. Deixar o like, né? E, né? Divulgar esse vídeo de CV9. Porque eu não costumo trazer muito. Então, esse aí me ajuda bastante. Também não esquece se eu vou fazer alguma compra ali no jogo. Deixar o meu código, tá? Meu código marinal lá, daquela fortalecida monstra, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E abraça aí, galera.